Era terça-feira de carnaval do ano de 1974. Naquela manhã, as ruas do centro de Teresina estavam bastante animadas pela presença de foliões. A movimentação acontecia principalmente no Clube dos Diários, ali perto, ponto de encontro da melhor sociedade da época. Também era possível ouvir os ecos da folia provenientes dos bairros mais próximos, como Pissarra, na Zona Sul, e Vila Operária, na Zona Norte. A maior festa popular do país era uma grande predileção do teresinense, que tinha, inclusive, suas próprias tradições, caso, por exemplo, do Corso, desfile de carros animados, que percorria as ruas da cidade na semana anterior ao carnaval. O destaque do desfile era para o carro das raparigas da rua Paissandu, que chocavam a todos pela ousadia. O advogado René dos Santos Rocha Pinho chegou ao seu escritório naquela manhã, como sempre, muito animado e ia aproveitar o dia para rever alguns documentos e se preparar ao enfrentamento de vários casos dali a dois dias, após a quarta-feira de cinzas. Faltavam 13 minutos para as nove da manhã, conforme a sua secretária, Francisca Ferreira do Monte, informou. Eram seus últimos minutos sobre a terra. A morte do jovem advogado foi um terrível engano de pé de Vivim. Durante o julgamento de José Maria Chaves, posteriormente, seriam desfeitas todas e quaisquer dúvidas sobre a suposta participação de René e do técnico Cláudio na chacina. José Maria agiu sozinho, tinha habilidade com as armas e frieza para a ação dessa natureza. Filho do senhor Francisco Bezerra de Pinho e de dona Silvia Santos Rocha Pinho, René era casado, pai de dois filhos, formado pela Universidade Federal do Piauí. E como já se disse aqui, pertencia a uma tradicional família de advogados. No dia 19 de fevereiro pela manhã, por volta de 8 horas 47 minutos, 8 horas e 50 minutos, o policial Luiz Alves dos Santos, o pé de Vivim, foi até o escritório do advogado René dos Santos Rocha. O que é que acontece? Depois do episódio da chacina do posto King, o José Maria Chaves não se apresentou à polícia. Não no primeiro momento. Apenas disse que iria se apresentar oportunamente, porque estaria correndo risco de vida, justificou a matança dos policiais com o fato de que havia ali uma ordem expressa para que ele fosse executado lá no posto King, na churrascaria que existia ali no posto King. E o René, que era o advogado, estava representando os seus interesses e se comprometeu com a autoridade policial em apresentá-lo. Acontece que esse policial, Luiz Alves dos Santos, conhecido como pé de Vivim, nesse dia, 19 de fevereiro, ou seja, na terça-feira de carnaval, o episódio foi no sábado, terça-feira de carnaval, pela manhã, cedo, antes das 9 horas, ele foi até o escritório do doutor René dos Santos Rocha. Me parece até que ele já estava dentro do escritório, tinha entrado sorrateiramente, ninguém sabe como, e quando o doutor René entrou, ele disparou contra ele várias vezes, até provocar a sua morte ali, em López, ele morreu ali, no ato dos disparos, logo em seguida, ato contínuo. E lá no escritório estava a secretária Francisca Ferreira do Monte, e ela ouviu os disparos e viu o homem fugir. Mas ela não conseguiu identificar a sua fisionomia. Ela não teve condições, pelo que ela disse à polícia, não foi possível identificar a fisionomia, mas logo em seguida, o próprio pé de Vivim se apresentou como autor dos disparos, disse que havia praticado aquele ato para vingar os seus amigos, que tinham sido mortos de forma covarde pelo pistoleiro Zé Maria Chaves, e ele entendia que o doutor René dos Santos Rocha também tinha participado da execução, também tinha participado do ato de matança contra os policiais. Então, o pé de Vivim foi a julgamento, foi condenado a 18 anos de reclusão. O juiz que presidiu o Tribunal Popular do Júri, no caso do pé de Vivim, foi o juiz José Carneiro Neto, tendo como promotor o doutor Valdir Guimarães. Mas atuaram também como assistentes da acusação os advogados Paulo Santos Rocha, Iracema Santos Rocha, Guido Santos Rocha e Nicolau Joaquim Neto, porque a família Santos Rocha tem uma tradição, são pessoas que atuam como juristas há muito tempo, então eles são tradicionalmente ligados ao mundo jurídico. Então, três familiares do René dos Santos Rocha atuaram na assistência da promotoria, o que foi determinante para a acusação contra o pé de Vivim e, consequentemente, a sua condenação. Depois ele reclamou para a imprensa, isso está registrado no jornal O Dia, e num belíssimo artigo escrito pelo nobre professor Reinaldo Continho. Eu só vim a conhecer esse artigo muito depois que havia feito as pesquisas para um livro que escrevi sobre os crimes que abalaram o estado do Piauí. E ali ele confessa, desabafa, na verdade, para a imprensa estar no jornal o dia do seu julgamento, logo depois ele, conversando com o jornalista, disse que ficou muito triste, muito humilhado, porque o Paulo Santos Rocha o chamou de muitos nomes feios, o xingou e o tratou com um tom de muito deboche, porque era o estilo da acusação de, além de condenar a vítima, torná-la uma pessoa réis, infâmia, ao réis do chão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.